O desenho do Yurtiranos. Bom, galera, não tá comprovado se ele pode vir, mas ele ganhou na votação. Ele tá um pouco parecido com o Alossauro, mas acho que é da família Alossauridia, né? Porque, tipo, ele é muito parecido com o Alossauro, né? Então, mano, tá comprovado. O desenho do Alossauro. Esse skin tá muito, né, do bioma lá, né, que a gente tá jogando na árvore da Redwood, né? E tá bem parecido, né, também. E tá muito da hora o skin dele, suposto que uma skin realística dele pode estar junto por aí, né? Mas, né, esse daí é o novo desenho dele. As pigadas de cada dinossauro. O que é? A lotinha do Alossauro. A lotinha do alôção. O que é? A lotinha do alôção. A lotinha do alôção. Se inscreva no canal. As animações de andar do tiranossauro. A animação de correr do filhote do tiranossauro. Provavelmente essa é a skin art do tiranossauro. Só lançaram a cabeça e nada mais. Uma HUD que é um membro do prior extinction. O problema mesmo é para o mobile. Onde que ele viu se locomover? Na minha opinião até que tá bem bonitinha. Um modelinho do Edmond Tossauro. Olha, tem que tá bem legalzinha, né? Bem realista. Mas, né? Tá meio feio porque ainda não tá pronto, né? Mas quando eu ficar pronto, com certeza eu vou trazer para vocês. A nova toca do Y Fodon. Bom, na minha opinião, o que mais é chato mesmo e a demora que dá para fazer a toca, como vocês estão vendo. Mas até, né? Mas até, né? Que tá bem legalzinha. Agora sim, o que mais as crianças e todo mundo que já está assistindo estão esperando. As tocas. E o sistema de escavamento, galera. Quase nenhum jogo tem sistema de escavamento no Roblox. E nem na Play Store, nem em outros jogos. Eu lembro que tem um sim, né? Que tem sistema de escavamento, mas eu não lembro o nome dele. Vocês estão vendo aí o Joko tá fazendo aí em seu vídeo, né? Escavando, né? Tá com fazer um banheiro ali, né? Um com o banheiro ali, fazer os móveis, né? Tá com o guiar a casa, né? Também dá para você ir em diversos lugares, assim, para baixo. Desculpa por isso, tá? Também, né? Eu sou blog de teatro para vocês como eu ver, né? Né? Então só foi isso. Aqui nós podemos perceber um acrocanthossauro. Na verdade, uma acrocanthossauro. Sentada no seu ninho. Então, curioso é que a gente não vai atravessar o ninho. Tipo, a gente não vai atravessar o ninho para um outro jogo.